E mal saiu a atualização do Clash Royale e já tem gente descobrindo novas cartas E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E a atualização nem saiu direito, acabamos de ter a atualização E já estão descobrindo várias coisas a respeito desta atualização Que trouxe algumas coisas novas dentro do jogo, dentro dos arquivos do jogo, galera Isso mesmo, coisas que ainda não estão nessa atualização, mas que estão dentro do jogo Isso mesmo, os russos deste site, o Pegit Studio, confirmaram aí que encontraram algumas coisas Dentre elas, esta carta que você está vendo aí, que parece uma armadilha Que abre e fecha, tá aí nos estilos de pica-pau, cara, pra quem assistiu Que é aquela armadilha que prende o pé da galera quando você pisa em cima É bem uma armadilha mesmo, agora como vai funcionar isso daí, nós não sabemos Eles colocaram essa mensagem no site deles Eu não sei russo, então não dá pra traduzir, rapaziada Mas dá pra entender como ela funciona por conta desse gif que eles colocaram Isso daí foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Assim como eles encontraram outras coisas que também eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, cara Isso daí, a gente sabe que não está confirmado São coisas que estão lá dentro, mas eles testam muitas coisas antes de efetivamente colocar E da mesma forma que eles testam e colocam, eles testam e excluem Como algumas coisas que eles já confirmaram que excluíram aí pra gente Até naquela rádio Royale, galera Como eu não sei aí muito russo, vamos ver aqui o post do Lucas Que está mais fácil de entender, galera Ele coloca aqui sobre o vazamento da nova carta no Royale Fala também de uma outra carta que se chamava, poderia se chamar Hunter Hunter pra mim me lembra muito Pokémon, coisas de fantasma, cara Mas vamos aguardar porque dessa a gente não tem imagens, não tem gif, não tem nada O que a gente tem aí de imagem seria realmente a carta da armadilha, né Essa armadilha nova aí que provavelmente estaria sendo testada E que poderia vir aqui para o Clash Royale, cara Esses russos são os mesmos que trouxeram pra gente As informações sobre o Mago Elétrico lá atrás Quando a gente descobriu sobre eles, cara Então, tem uma ideia aí de que pode ser que realmente esteja lá dentro Eu não fui vasculhar, mas quem manjou lá está falando muito a respeito disso também Isso daí é óbvio, é uma especulação Mas que pode ser confirmada se eles colocarem efetivamente dentro do jogo Bom, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também Aproveitando esse assunto É sobre isso que o Lucas também colocou no blog dele Que são sobre novos desafios, cara Os mesmos russos descobriram isso e também colocaram no site deles Eu vou colocar o site dos russos aqui embaixo Na descrição, pra se você caso queira ver lá com seus próprios olhos São alguns novos desafios que também estariam dentro dos arquivos do jogo É um desafio de modo insano, por exemplo Que seria um modo desafio da estratégia Aquele que você escolhe 4, ele dá 4 E misturado com o 2x delixir Então, imagina a porradaria como é solto Ia custar 5 de gemas e teria a mesma recompensa de um desafio clássico Outro desafio que eles acharam é desafio da equipe Um desafio pra batalhas 2x2 Vai custar 5 gemas e também recompensa desafio clássico Esse eu já falei que vai vir realmente, já foi confirmado Que é dia 24 Dia 24? Isso, dia 24, isso mesmo Então, podemos ter uma ideia de que realmente podem vir esses novos desafios também Até porque o Royale falou que esse mês vai ser doideira Outro desafio é um Royale Retro Que é um desafio com cartas que só podem ser utilizadas Cartas da época do lançamento do Clash Royale Só aquelas primeiras cartas que foram lançadas Então, imagina Ele diz que é completamente grátis E tem as mesmas recompensas do grande desafio nesse caso E que ele fala que acha que pode ser realmente só feito uma vez Por ser aí, dessa forma, o novo desafio E ele fala rapidamente também sobre a nova carta Que foi encontrada uma referência ao nome Hunter Provavelmente uma nova carta que está em testes É isso daí, galera Estas foram as notícias que eu queria trazer pra vocês E espero que vocês tenham curtido Queria que vocês comentassem aqui embaixo O que vocês acham que ainda falta no Clash Royale O que ainda poderia ser implementado na sua opinião Então, beleza? E fiquem no aguardo aí das respostas Eu vou ver todas aqui E se tiver alguma coisa da hora eu faço um vídeo, beleza? Então é isso Deixa o seu like aqui embaixo pra compartilhar Se inscreve no canal pra ajudar Tamo junto Rumo aos 500 mil inscritos Qual a prenda que eu vou pagar? É nóis Um abraço Fui! Sistema é bruto e lento Então eu vou contra o vento Sente o talento Marrento Batendo Tuva faz vento Treme e lata E as gracinhas se engraçam E arrastam Aproveita que isso tudo passa Já sofri muito nessa vida Me via em beco sem sair E aí